Parabéns aí a todos os atletas do Itamarati Ae! 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 Não! Não é mole não! Não é buraco de novo campeão! Não é mole não! Não é buraco de novo campeão! Cadê o troféu de vice-campeão? Capitão da equipe para receber o troféu de vice-campeão! Não é mole não! Vamos lá no púlpito aqui galera para entregar ali na frente a ele bugão! Chamando a equipe do Itamarati para fazer uma foto aqui Momento especial essa moçada Guerreira Meu amigo Simon Esse dois carecos em Santos Olha o som aqui! Que sobrou! Eita! 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 R fibers! Vem aqui professora! Vem para mim! Olha ali! É esse caralho! O nariz! Chegou a hora! Chegou o aniversário de campeões! O campeonato da Especial da Bona da Nova Incaipe! Atenção, equipe doutora amizade! É hora da premiação pra gente ir aqui na frente! A equipe por completo no Pura Amizade A frente com o Alexandre Chichu vai receber as medalhas de campeão Atenção da Léo no Pura Amizade Vamos pegar as medalhas aqui Vamos pegar as medalhas aqui Só um dia Só um dia, só um dia Vamos pegar as medalhas aqui Aqui, vamos lá Faz a fila aqui Faz a fila Luiz, Luiz Fica que olha pra esse doutro O que é isso? Tô caindo! 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 Todo mundo que pegou a medalha é lá no fundo! Quem pegou a medalha é lá no fundo! Bora! Bora! A lenda aí! A lenda aí! Vamos atrasar a informação aí pra retira a foto! A gente vai fazer a informação! O João! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Segue, vamos lá! . 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 Segura aqui, ó, lá, 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 lá. Para, só a terra, lá, 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 lá. Atenção por amizade, atenção por amizade, atenção por amizade, vamos organizar aqui para poder premiar os ministros, vamos organizar para poder premiar os ministros, vamos organizar para sair uma foto legal de vocês, vocês merecem, vamos organizar para poder premiar os ministros, vamos organizar para poder premiar os ministros, Vamos lá, vamos lá. Vi campeão, vi campeão, vi campeão, vi campeão.